Então meio que travando gente, botou um jackponzinho aí, e hoje em um vídeo especial com um fone novo, estou sinceramente muito feliz. Estou aqui com a aliança maravilhosa dos avarival do titulo, e a gente com essa aliança assim, mas não brincadeira, esse vídeo não vai ser muito novo, e dessa vez eu vou dar tchau, com certeza, eu só vou mostrar nossa aliança, simples e humilde aí, amanhã eu vou gravar mais, essa semana eu dei uma parada, mas eu tive falta gente, estava estudando, fazendo algumas coisas que eu estava fazendo, mas estamos de volta, nossa só agora que eu percebi, ok, sejam bem vindos, somos amigáveis, nossa... Gente, eu vou arrumar isso aqui, mas tem um link que se passa junto, vamos gente, já chamei duas pessoas, mas uma delas falou aqui do gosto desse idioma, gente, vai sair série nova para o canal, eu acho que... essa próxima semana, tem um grupo que eu vi aí, para o canal, no WhatsApp, que é o YoutubersBR, eu deixei aí, para gente conversar, se você é o YouTube, é da hora, a gente conversar lá, se conhecer, vou deixar aí na descrição também. Fico junto, gente, esse vídeo foi só para anunciar essas coisas, a nova série do canal, que é... Feito o Space, só alguns inscritos do canal, estou indo, né, já sei que não pode sair de convidados para ouvir falar, mas estamos juntos, gente, obrigado quem assistiu, e é isso aí, o Avarivado está de volta.